UUUU BOY! Isso não é uma batalha, Skipper! O que foi uma batalha? Isso foi uma batalha! O que é o Cable? O que é o Cable? O que é o Cable? O Cable, cara! O que é o Cable? 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 A survival of earth entirely depends on Which all hinges on you, Wade Now here's the critical part It's so boring Make it stop Now Ok, então Cagaste de onde? Oh, man, did that hurt So, we give cable the slip? Looks like he left a note What does it say? Idiot Meet me at the north end of the city What? Who the hell is cable to give us orders in our game? P.S. If you don't arrive within one hour You'll miss the incredibly large-breasted naked woman Who claims to be your biggest fan Oh, boy Don't fall for that one again But what if cable means it this time? We can't take that chance I know Large-breasted naked fan lady We're on our way Oh, shit Come on It's party time Useless Money in the bank Oh, shit Oh, shit Fuck But is it big enough? I don't know 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 Hey, you guys see a cute girl walk by here? Seems like she might be into a dude who's horribly disfigured Great defense I don't know 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 Where is he? Fuck Ficou! Eu tenho 1x em balas. NET! Eu não consigo, pessoal! Oh! O cabrão, meu! Vamo cá amigo! Bullets, Bullets, Bullets! Uiuiuiui! Estou fodido com este! Dois desses assholes? Dois! Não! Não! Oh shit! F***! F*** me! F*** me! F*** me! F***! F*** me! F***! F*** me! F*** me! F*** me! F*** me! F*** me! Olha a camisinha de fora. Até era o ar de fazer aqui um upgrade. Não sei se tem que ir por aqui. Cabrão. Ah que merda. Apenhar ali aquelas balas. Aqui. O que é que há para ir para aquele lado? O que é que é? Oh shit! 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 Oh shit!